Olá pessoal, aqui Tony Rodrigues, a Lenda Notícia. Hoje eu quero falar sobre o macartismo, foi um movimento que aconteceu nos Estados Unidos a partir da ação do senador reacionário Joseph McCarthy nos anos 1950. Naquele tempo havia uma disputa muito grande entre os Estados Unidos e a União Soviética. Antigamente a União Soviética era a junção de todas as repúblicas que ficavam ali no entorno da Rússia atual e eles implantaram, a partir de 1917, implantaram o comunismo, o bolchevismo. E isso perdurou até 1989 com a queda do muro de Berlim, com a perestroika, a glasnost, que foi pelo nosso saudoso, digo nosso assim porque foi uma pessoa que agiu de uma maneira formidável, o Mikhail Gorbachev. Pois bem, voltando aos anos 1950, a disputa entre Estados Unidos e União Soviética acontecia exatamente logo depois da Segunda Guerra Mundial. Eles criavam situações, histórias para justificar isso que se chamou de Guerra Fria. Era uma guerra de bastidores, não era uma guerra declarada, porque como eram as duas maiores potências do mundo, criou-se a ideia de que se houvesse uma guerra declarada o mundo poderia acabar, porque eles detinham segredos da bomba atômica, segredos nucleares. E aí não teve guerra, era Guerra Fria. Essa Guerra Fria levou de sabores para moradores dos dois países, porque havia gente na União Soviética que admirava o modelo americano, o capitalismo e o liberalismo. E havia gente nos Estados Unidos que admirava o socialismo da União Soviética, como havia gente aqui no Brasil também. Aqui no Brasil nós tivemos vários e temos ainda vários dos nossos intelectuais que são verdadeiros amantes do comunismo. Está aí o Chico Buarque, está aí o Caetano Veloso. Antigamente nós tínhamos o Jorge Amado que antes de morrer se redimiu e contou toda a verdade sobre o comunismo. Tem aqui também o Edmar Morel, que é um dos grandes jornalistas da história do Brasil. Tem esse livro dele aqui que eu comprei e li em 1999, Histórias de um Repórter, onde ele conta os dissabores que enfrentou com o macartismo à brasileira. Ele fez aí uma alusão ao macartismo nos Estados Unidos com o que aconteceu no Brasil durante o regime militar. A questão é a seguinte, o Joseph McCarthy impôs uma verdadeira caça às bruxas, a professores universitários, artistas. Tem vários filmes de Hollywood que retratam isso. Tem um filme chamado Cine Hollywood, que eu acho interessantíssimo com o Jim Carrey, que é um humorista, mas faz um filme de drama, onde ele é um diretor hollywoodiano que, perseguido pelo regime do McCarthy, que era um senador, que influenciava inclusive o próprio governo americano com o seu discurso, ao dizer que a indústria cinematográfica, a indústria artística e cultural dos Estados Unidos, a política em diversos segmentos, estava completamente contaminada pelo comunismo. E aí iniciou-se uma perseguição brutal a essas pessoas. Vidas foram destruídas, carreiras foram destruídas, e o Joseph McCarthy reinando absoluto, inclusive com a possibilidade de ser presidente da República dos Estados Unidos da América. Aí surgiu um camarada. Camarada, ninguém ousava contradizer o McCarthy, porque se você dissesse que ele estava errado, a primeira coisa que poderia acontecer era ser chamado de comunista. E ser chamado de comunista nos Estados Unidos nos anos 1950 era uma coisa terrível. Não há como dimensionar hoje o que aquelas pessoas passaram naquele momento lá nos Estados Unidos. Mas aí teve um jornalista chamado Edward Murrow. Ele apresentava um programa, não estou lembrando aqui agora qual é a emissora, mas eu vou colocar aqui nos créditos para você. Chama-se o programa Boa Sorte, Boa Noite, Boa Sorte. Aí terminava o programa, ele dizia Boa Noite, Boa Sorte e ficou o nome do programa. Nesse programa, ele começou a entrevistar pessoas que tiveram suas vidas perseguidas e prejudicadas pelo Joseph McCarthy. Pessoas que, por exemplo, haviam lutado na Segunda Guerra, heróis de guerra, pessoas que amavam os Estados Unidos, pessoas que idolatravam a política liberal americana e que, de repente, por qualquer declaração... Outra coisa, você estava aqui na escola conversando com um coleguinha, aí você dizia, olha, o Lênin fez isso e isso e isso. Onde foi que você viu isso? Não, um programa de rádio. Então, meu pai falou isso lá em casa. Pronto. Aí aquele coleguinha dizia para a professora, a professora ia lá no inspetor de quarteirão, no agente lá do governo, olha, aquele menino ali, o pai dele é comunista, porque ele ouve programas de rádio que são provenientes da União Soviética. Ele tem livros em casa que são provenientes da União Soviética. Aí a família do menino, pronto. Acabava tudo, né? Tem um filme que eu vou aqui recomendar chamado Maratona da Morte. Eu recomendo esse filme para você conhecer um pouquinho aí sobre o drama das pessoas, dos filhos. O cara é um corredor, um maratonista, ele enfrenta até... A história é outra, sobre o nazismo, mas o drama pessoal dele é que o pai dele era um professor universitário, uma pessoa renomada, uma pessoa de uma carreira intelectual brilhante, um doutor e que colocou o termo à própria vida depois de perder tudo. Teve suas contas bloqueadas. Se tivesse redes sociais, evidentemente que também teriam sido suspensas. Quer dizer, se você fizer alguma conexão com o que nós estamos vivendo hoje aqui no Brasil, não é nenhum exagero, tá pessoal? É mais ou menos o que nós queremos relatar aqui sobre o que viviam os americanos naqueles anos 50. Não sei qual era a concepção que os intelectuais da época aqui no Brasil tinham sobre esse assunto. Eu sei que, a partir dos anos 50, esses intelectuais passaram a denunciar perseguições do regime militar. Agora era uma perseguição, assim, impressionante, né? Porque todos foram para os Estados Unidos, para a Inglaterra, foram para países estrangeiros, se deram bem e voltaram melhores ainda, porque todos os intelectuais que foram daqui, que denunciavam o marco artismo à brasileira, foram para os Estados Unidos, foram para o exílio e voltaram. Tá aí o caso, vou dar um exemplo aqui. Gilberto Gil, Caetano Veloso, voltaram ainda nos anos 70, ainda na ditadura militar ou regime militar, porque tem gente que diz que é ditadura, tem gente que diz que é regime, e continuaram fazendo sucesso com suas músicas, cantando, fazendo shows. O Chico Buarque de Holanda, mesma coisa. O Fernando Gabeira. O Fernando Gabeira foi exilado, voltou apenas em 1979 com a anistia ampla, geral e irrestrita, que hoje o PT quer revisar, para beneficiar aos seus, como já foi feito também no governo da Dilma, né? Através do plano, terceira etapa do Plano Nacional de Direitos Humanos. E o Gabeira, quando voltou para o Brasil em 79, já entrou na política, já se tornou deputado, diversos mandatos e disputou a presidência da República. Eu não entendo realmente como era esse marco artismo à brasileira. Eu só sei de uma coisa, que o marco artismo à americana foi uma coisa terrível. E quem enfrentou isso aí foi o Eduardo Muro, através do seu programa Boa Noite, Boa Sorte, um grande jornalista, uma pessoa que recebeu, inclusive, prêmio da Academia de Jornalismo dos Estados Unidos, recebeu premiações, as mais importantes, por combater essa faceta fascista do governo americano, através do senador McCarthy, naqueles anos 50, de perseguir, de proibir as pessoas de se manifestarem. Portanto, o Edward Muro, ele, no meu ponto de vista, foi uma das personalidades mais importantes do século XX e, claro, deveria inspirar os jornalistas, os comunicadores, de um modo geral, diante do que nós estamos vivendo hoje no Brasil e aqui no estado do Piauí, principalmente, não é? Para que jornalistas não se rendam, não se vendam, não admitam o que está sendo feito por conta de uma doutrina de esquerda que quer se implantar totalitária em nosso país, o que é lamentável. E olha, dá uma olhadinha no livro do Edmar Morel, acho que dá para encontrar nas livrarias virtuais, eu sempre compro numa dessas livrarias, né? E eu acho que dá para encontrar. Esse aqui mesmo é porque já está bem manuseado, viu, pessoal? Mas aqui e acolá eu dou uma olhadinha nele e tudo, o Edmar Morel era um comunista, esse rapaz aqui, já falecido, ele faleceu, seu espírito, não me engano, em 1989, trabalhou na última hora, ele fez grandes matérias, escreveu muitos livros, foi para a União Soviética e lá trouxe uma imagem romantizada, uma imagem idealizada de tudo o que acontecia na União Soviética, era boa, era maravilhoso, que as pessoas não passavam fome, que não havia gulag, que não havia as vilas agrícolas nos confins da Sibéria, nas regiões mais geladas do planeta, onde você não pode nem ver o solo de tanta neve, quanto mais cultivar alguma coisa nesses lugares. Esse cara aqui, Edmar Morel, é um livro para se entender o tema do vídeo, que é o macartismo e a própria situação que nós estamos vivendo hoje aqui no Brasil, sobre a égide da esquerda brasileira. A propósito, pessoal, olha só, com quem é que ele tá na capa do livro? O Edmar Morel, tá bom? É pouco ou que é mais? Tony Rodrigues, a Lenda Notícia.